Pai Ronaldo, conta pra gente, por que Ogum é o primeiro orixá na entrada do vale? A imagem se encontra, não se encontra, porque é bem na entrada do santuário. O orixá Ogum é o guardião do santuário. O orixá Ogum é o vencedor de demandas, é o que usa das armas da espada. Aqui há uma analogia muito clara, que cada uma das imagens do santuário, como eu já disse em várias ocasiões, tem um simbolismo. Qual é o simbolismo da imagem de Ogum? Ogum é a força que garante a aplicação da lei. Daí a razão dele estar bem na entrada, ele nos protege, ele nos dá segurança no trabalho que nós fazemos. Então, dentro do santuário, já dentro da parte sagrada do santuário, ele é o nosso vencedor de demandas. Ele é o que desembanha a espada em defesa da Umbanda e de nossos irmãos de fé. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti